Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este macacão aqui maravilhoso olha que charme para usar agora no verão ele tem este detalhe aqui que fica em transparência gente não tem o que falar né o molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56 tá eu vou virar de costa para vocês verem as costas dele então ele é muito simples de fazer eu usei este crepe que eu recebi lá da teodora tecidos ele é um crepe douticabana gente não preciso nem falar nada né olha que graça que ficou eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser adquirir este tecido tá é só você clicar aqui direcionar você direto para estar comprando lembrando que para as leitoras do Alfinetadas da Moda vocês têm cupom de desconto lá no site da teodora tecidos então se você quiser aprender a fazer este macacão aqui maravilhoso e facinho de fazer é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal então para gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram no começo do vídeo é um macacão maravilhoso né e eu estou trazendo para vocês então aquele top que eu fiz aqui no canal e vocês não conseguiram na verdade vocês não me deu um problema naquele post do top que eu não consigo colocar o molde para vocês eu não consigo apagar o post é enfim como eu prometi estou trazendo aqui então novamente a o vídeo dele né e vai ter o molde então daquele top lá que tem aquela não é amarração né mas aquele top de retalho tô fazendo aqui então ele já tá aqui posicionado no tecido olha e aí eu vou colocar o molde junto com esse macacão se você quiser só o top você imprime sua parte do top se você quiser o macacão inteiro aí você imprime a carro a parte da calça também ok já coloquei aqui todos os moldes no tecido aqui meu tecido ele está dobrado eu tenho que cortar duas vezes essa frente na dobra do tecido quatro vezes a frente quatro vezes a costas e quatro vezes ao outro lado das costas tá por isso que ele já tá dobrado em quatro é só que a parte da frente que é na dobra que a gente corta duas vezes na dobra do tecido que a gente vai fazer todo forrado beleza a vou colocando então como eu disse né já coloquei todo o molde vou cortar se você já tiver prática já pode cortar deixando uma margem de centímetro de um centímetro aqui toda a volta do molde para quem não tem prática risca e toda a volta cujo de alfaiate a fita métrica um centímetro dois centímetros de margem de costura e aí você corta e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto